As vitrines são vitrines Sonhos guardados perdidos Em claros cofres de vidro Um astronauta risuma Como um boneco falante Numa pequena vitrine De plástico transparente Uma pequena vitrine As cordilhas da cabine Mundo do lado de fora Do lado de fora A ilha, a ilha terra distante Pequena esfera rolante A terra bola azulada Numa vitrine gigante O cosmos não está vitrine O cosmos de tudo De éter, de eternidade De qualquer forma vitrine Tudo que seja ou que esteja Dentro e fora da cabine Dentro e fora da cabine Atrás das lentes azuis Dos óculos encantados Dos óculos encantados Que ela viu numa vitrine Óculos que eu dei a ela Um dia de muita luz Os óculos são vitrine Seus olhos azuis Meu sonho Meu sonho de amor perdido Atrás de lentes azuis Vitrines de luz Os seus olhos infinitamente azuis As vitrines são vitrines Sonhos guardados perdidos Em claros cofres de vidro Vitrines de luz